Fala aí, manos! Beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês. Dessa vez, guys, pra trazer mais uma build de Mosey aqui pro canal. Uma build voltada pro Iron Cubby e que eu acho que tu vai curtir bastante. É uma build que, basicamente, é uma atualização de uma das minhas últimas builds, né? Eu não me lembro que level que era ela faz tempo que eu fiz o vídeo da build de Cubby. Nós estamos de volta. É basicamente uma build híbrido entre a Mosey e o Cubby. Não é exclusivamente no Cubby. Porque se a gente for buildar exclusivamente no Cubby, pode ser um pouco estressante, né? Porque se tu já jogou com ele ou já viu algum gameplay com ele, às vezes ele buga e, enfim, tu depende de... Sabe-se lá o que se passa na cabeça desse bicho aqui pra ele funcionar e atirar conforme tu quer. Então, basicamente, no vídeo de hoje eu quero fazer a atualização da build do Cubby. Playlist de build atualizada na descrição, by the way, se tu quiser dar uma olhada. Tranquilo? Eu devo trazer uma build de Fleck, apesar de... voltada pro pet, provavelmente. Não sei ainda quando, vou começar a buildar. E é isso aí. Tranquilo? O jogo tá meio parado, mas nós estamos aí. Estamos aí, estamos aí, estamos aí. Bom, vamos aos skill points, que é o que realmente interessa. Como eu falei, então, a build híbrido de Cubby, as nossas duas main árvores vão ser a árvore roxa, obviamente, e a árvore azul. Bom, eu falei, a gente não vai focar exclusivamente um dos extremos, então a gente não vai focar exclusivamente a Mose e não vamos focar exclusivamente o Cubby. Então, já que é um híbrido, pode ser que alguns pontos estejam, de certa forma, diferentes justamente por causa disso. Eu não quero dar vantagem pra um, eu quero meio-meio os dois, entendeu? Enfim, árvore roxa, padrãozona. Nós vamos querer descer a árvore até conseguir motor de eficiência. Motor de eficiência vai ser o aprimoramento que a gente vai estar utilizando. Quanto mais tempo o nosso urso durar, maior vai ser o dano de arma da Mose. É muito bom. E é o meu attachment aqui, né? O meu aprimoramento favorito. Então, nós vamos descer até chegar aqui. Como tu vai pegar os pontos, fica a teu critério. Eu peguei eles dessa forma. Recomendo tu seguir exatamente igual, caso tu queira trocar algum ponto. Troque marcha acelerada. Que basicamente aumenta a velocidade da Mose enquanto o Cubby tá ativo. Se tu for jogar Mayhem 10 com Speed Demon, é meio que, entre aspas, inútil isso aqui. Então, tu pode estar colocando em qualquer outro lugar que tu queira. Eu, particularmente, segui dessa forma. Armas bem grandes pro Cubby. Esse aqui é uma das skills bem fortes da Mose. É tipo um Skag's Den 2. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso aqui. E, enfim, tudo aqui é muito importante. Mas as skills que eu mais recomendo são Nunca vou te abandonar. Never gonna give you up. Entusiasmada. E armas bem grandes. As outras fica a teu critério até chegar aqui embaixo. Feito isso, eu também já vou explicar o porquê a gente não continuou descendo a árvore. Árvore azul, padrãozona. Nós vamos querer descer até a Capstone e pegar Short Fuse. Pavio curto pra nossa Mose. Uma das skills mais fortes do jogo. Como eu desci a skill aqui, vocês podem ver, bem padrão. Fogo no Covil dos Skaggs. Means of Destruction. Torque Cross Promotion. Vida pro nosso Ursinho. Pull the Holy Pin. E Vampir vai ser o nosso foco no roubo de vida. Ok? O nosso roubo de vida vai gerar em torno de granadas. Granadas que explodam várias vezes. Vai ser o nosso meta aqui no nosso setup. Com relação à árvore vermelha. Aqui é o mesmo padrão da árvore roxa. Nós vamos descer até pegar certa coisa. No caso aqui da árvore vermelha. Vai ser onde estão as nossas principais armas do Cub. Então nós vamos querer essas três aqui. Que do meu ponto de vista são as três melhores armas. Não só pro Cub, mas pro Iron Bear. Então nós temos dano de fogo, danos elétrico e dano corrosivo. A maior parte do tempo eu recomendo tu colocar armadura capacitativa. É muito bom. Linka os inimigos. Dá hit e kill por toda a questão das skills que tu tá utilizando. E do Mayhem Scaling que a tua action skill recebe. E as outras duas também são muito boas. Principalmente pra boss. A munição penetrante corrosiva é muito boa pra matar o Otan e o Scrauge. Anatema também. No Vermívoros, no Imóvoros também dá bom. Não vai ser overkill lindo, lindo. Igual no Otan ou no Scrauge. Mas tu consegue matar de boa também com isso. Tu pode usar outras armas, guys. Mas o Cub é bem bugado. Então eu recomendo essas armas aqui. Principalmente a armadura capacitativa. Porque ele não tem como se matar com essa arma, tá ligado? Existe uma chance, não tão grande. Mas existe uma chance dele se matar com Inferno sob trilhos. E com munição penetrante corrosiva. Então tenha em mente isso. E não é igual o pet do Fleck ou o clone do Zane. Que apesar de serem batatas, tu consegue controlar o que tá acontecendo. O Cub faz o que bem entender, tá ligado? É bem triste, mas iris moriris. Então aqui a gente vai querer Infantaria Blindada. Uma skill muito forte. Afogando-se em metal também. Mais uma skill de stacks. E com dano pra nossa Mouze. E munições experimentais muito forte também. Tu pode... Se tu quiser não botar ponto nisso aqui. Vai diminuir ainda mais as chances de tu se matar. No caso, o Cub se matar, né? Com essas armas diferentes. Mas se tu for focar exclusivamente a armadura capacitativa. Tu pode pegar sem medo. Porque tu nunca vai se matar com essa armadura capacitativa no Bear, né? Eu falo se matar, mas quando eu falo se matar eu quero dizer o Cub, né? Enfim. Não vamos continuar descendo. Não tô focando Deathless na Mouze, Imortal. Pra quanto menos vida, mais dano. Então não continuei descendo. E por fim aqui na árvore verde nós vamos querer nuvem de chumbo, atiçar e redistribuição. Nós vamos ter um pouquinho de ammo regen sim. Muito bom. Inclusive esse ammo regen não vai ser tão forte como uma build de munição infinita da Mouze. Que inclusive se tu quiser dar uma olhada tem na descrição ali na playlist de builds atualizadas. Bem bacana. Uma das minhas melhores builds. Nós vamos ter sim um pouco de ammo regen com esse redistribution. Mas, como eu falei, é um meio-meio entre os dois. Entre os dois bichinhos aqui, né? O Cub e a Mouze. Então é basicamente assim que ficam os skill points. Por que eu não desci a vermelha? Como eu falei, eu não tô focando Imortal na Mouze. Por que eu não desci a verde? Eu não estou focando Mouze em munição infinita. Tem várias skills aqui bacana pra o Iron Cub, mas ele já tem bastante dano. Confia em mim, não vai faltar. A não ser que tu queira focar exclusivamente o Cub, né? Daí sim eu recomendaria tu descer mais. Principalmente até o Urso Especialista. O único problema é que, como eu falei antes no início do vídeo, se tu for focar o Cub, pode ser um pouco frustrante em algumas situações. Se não, todas. Porque, como eu disse, tu não tem controle sobre o que ele vai fazer, tá ligado? Às vezes ele literalmente vai chegar no inimigo e vai ficar olhando pra ele até acabar a duração dele. É meio bugado. Não, não é meio. É bastante bugado, mas é do jeito que o jogo tá hoje, tá ligado? E Árvore Roxa a gente não desceu porque a gente vai compensar o cooldown com o Class Mod. Na hora do loadout eu explico melhor. Nos Guardian Ranks eles estão dessa forma. Tudo é muito importante e não vou entrar em muitos detalhes. Porém, tem sempre um porém. Na hora do que eu for falar dos Class Mods, eu volto aqui pra te passar a cal. Os modificadores de Mayhem, eu tô no Mayhem 11, mas tu pode jogar no Mayhem 10 de boa. Eu fiquei com preguiça de achar modificador bom no Mayhem 10, por isso que eu tô no 11. Mas eu recomendo Demônio Veloz, Acorrentado, Autopsia e... Acho que é sistema de... não é sistema de parceria. Eu não lembro agora o nome do outro, mas enfim. É padrão, tá ligado? Usa os modificadores que tu quiser. Nessa build tu pode usar a morte como muito difícil. Por que que eu não tô com a morte aqui nesses modifiers? Dois motivos. O primeiro é, eu não consegui dar um role bom com a morte Speed Demon, que é o que eu mais gosto de usar no Mayhem 10. E o segundo é que, antes, a minha build anterior de Mosey foi Only Iron Bear. E a morte é a pior coisa pra ter com aquela build. Então, fica em mente. Tenha em mente isso. Bom, mas agora sim, eu deixo vocês com o gameplay e eu vou falando aqui no loadout do que que se trata. E é basicamente uma build bem direta ao ponto, guys. Tu vai sumonar o teu cubby e tu vai tacar o tiroteio por aí, tá ligado? Tu não precisa se preocupar com ele, tu não precisa ficar cuidando do que ele faz. A gente vai tá utilizando o flare, mas tu não precisa, tipo, cuidar, como é no caso da build de Iron Bear, pra sair dele e não entrar em cooldown, por aí vai, tá ligado? Tu vai botar o cubby e tu vai destruir tudo. Então, com relação aos itens. Primeiramente, então, o class mod. Não fui farmar ainda um novo, mas tu vai querer um flare. Quanto mais pontos em nuvem de chumbo, melhor pra nossa Mose. E quanto mais pontos no urso de aço inoxidável, acredito que esse é o nome da skill, melhor pro nosso ursinho. Mas como eu falei, não vai ter esse problema. Tu vai querer um flare com dano de action skill. Quanto maior for a duração do teu urso, maior vai ser o dano não só dele, mas também da Mose. Uma coisa interessante é que com aquela skill da árvore roxa, a Never Gonna Give You Up, aquela lá de 5 pontos, a última que a gente pegou mais pra baixo. Combado com o flare é um resultado bem brabo e tu vai conseguir quase 100% por um bom tempo do dano que o flare te proporciona. E tu literalmente, como vocês vão ver no gameplay, já deve estar vendo aí, é insta-kill, overkill em tudo. É bem divertido de se jogar. Esse é o nosso class mod. Com relação ao escudo, eu tô utilizando um plus ultra. Tu vai querer um plus ultra com encerração técnica e, sinceramente, não é necessário um plus ultra. Por que eu tô usando um plus ultra? O plus ultra é um escudo muito bom porque ele faz inúmeras coisas úteis pra ti, a Mose. Mas o plus ultra, ele aumenta bastante os escudos do Iron Bear também. Eu uso esse escudo na build de Iron Bear. Esse é o outro motivo dele estar aqui. Eu não vou conseguir spamar um revolter. Eu posso usar um revolter, ele é muito bom. Eu recomendo. Mas tu não vai conseguir spamar o efeito dele do jeito que os outros personagens conseguem. Então, tu pode usar um revolter level baixo ou então pode ser até mesmo level alto. Como eu falei, o escudo não tem muita diferença. Eu tô usando um plus ultra porque o plus ultra normalmente eu uso em outras builds de Mose. É um escudo muito bom. Eu recomendo bastante pra ela. Com relação a granada, tu vai querer uma granada que se divida bastante. Então, tem gente que curte usar a Rex. Eu, particularmente, acho a Rex mais negócio no Zane. E pensando no lifelink, a melhor opção é essa aqui que tu já tá ligado. Ah, meu Deus do céu. Pera aí que a minha pilha do controle acabou, meu. Oh, caceta. Cadê as pilhas agora? Tudo, tudo pré-cetado pra acabar, né? Não, não, não. Ok, pilha back. Então, como eu tava falando, a granada que tu vai querer é uma Maddening Tracker. Quanto menor o level da Maddening Tracker, melhor. Diminui muito as chances de tu conseguir não se matar. Essa cloning Maddening, esse prefixo aí, cloning Maddening, é tecnicamente a melhor opção. É a melhor prefixo pra essa granada. E tudo que tu vai querer não é uma granada com bastante dano. É uma granada que divida bastante, persiga os inimigos, exploda várias vezes. Porque o roubo de vida de granadas na Mose não é pelo dano, mas sim por essa questão dos hits, tá ligado? Então, essa é a melhor opção. Tu consegue com outras granadas também. Tu não precisa se preocupar com ela ser level baixo, só que se ela for level baixo é melhor. Tu pode farmar, sei lá, criar um save novo e ir na loja do Marcos e ficar farmando, tá ligado? É um pouquinho chato de conseguir esse item, mas na cagada tu consegue, tá ligado? E tu pode facilmente substituir com outras granadas. E por fim, a relíquia. A relíquia nós estamos utilizando a Pro of Neffable Knowledge, da DLC 2. Uma das melhores relíquias do jogo e, na minha opinião, a melhor relíquia pra se usar na Mose. Claro que se tu for fazer a Imortal, a Imortal vai ser melhor, mas... Apesar de eu usar em muitas builds essa relíquia, na Mose eu normalmente sempre uso essa, pra todo o setup. Não é que nem na Mare e no Fleck que, eventualmente, eu troco pra fazer alguma coisa diferente, tá ligado? Eu gosto muito dessa relíquia e na Mose é muito forte. Esse é o core da build, guys. Bom, antes de eu passar pras armas, só uma coisa que tu precisa saber. É bem simples. Sobre os Guardian Ranks e por que eu não desci a Árvore Roxa. Tu vai entrar em cooldown, eventualmente. O combustível do teu cub vai diminuindo aos poucos. O Flare e algumas skills que a gente pegou vai fazer com que... Esse tempo diminua mais devagar. Então, tu vai conseguir mais dano com o Flare por mais tempo, mas ele vai caindo. Tu não vai sentir muita perca de dano. Porque a Mose é muito forte e o Flare é mais forte ainda. Mas, quando tu entrar em cooldown, aí tu tem duas opções. Tu quer seguir o híbrido com o Cubby. Então, tu e o teu amiguinho ali, o Cubby, meio a meio, quebrando tudo. Ou então, tu quer ignorar o Cubby por completo, porque ele é meio estranho da cabeça. E dar um foco na Mose. Então, tu tem essas duas opções. Se tu for focar, continuar no híbrido, tu vai fazer o seguinte. Tu vai querer ter um outro class mod. Tu vai querer ter um Eternal Flame com um ponto naquela skill do meio, que é a última da Árvore Roxa. É muito bom. Mas, basicamente, só tendo um Flame já tá valendo. Por que eu tô usando um Flare em vez de um Flame? É porque o Flare dá mais dano. Principalmente pra Mose. Então, é basicamente por isso. Sempre que a Mose incendiar um inimigo, ela tem chance de redefinir o tempo da Action Skill. Então, tu vai, basicamente, abrir teu inventário, equipar esse class mod, dar uns tiros, jogar umas granadas. Coisa de nem 5 segundos, tu já tá com a skill de volta. Tu abre o inventário e volta pro Flare. Isso seria o ápice, tá ligado? Entre aspas, a perfeição de como jogar com essa build. Mas eu sei que eu, tu, algumas pessoas não vão querer ficar fazendo isso. Se não, toda hora, quase toda hora. Então, se tu quiser focar na Mose, tu continua com teu Flare, sem trocar ele. Mas, lembra de vir aqui nos Guardian Ranks e desligar coroado. Opa, aqui, coroado. Isso vai fazer com que tu fique mais tempo do que o normal em cooldown. Fazendo com que o Cub demore mais pra voltar. E, como consequência, essa skill aqui, o grande excedente. Como eu falo nos meus vídeos sempre. Uma das melhores skills da Mose. Fica ativa por mais tempo. Então, tu vai dar mais dano do que o normal durante esse cooldown. Então, tu tem essas duas opções. Se tu quer seguir full híbrido. Ou se tu quer dar um foco maior na Mose quando tu entrar em cooldown. Se tu quer seguir o híbrido e não quiser ficar fazendo esse swap de itens, tu pode. Só que, se tu quiser amplificar ainda mais o dano, já vai estar muito forte. Se tu quiser mais ainda, por algum motivo, tu pode fazer esse esquema. Desligar coroado e tirar proveito dessa skill o máximo possível. Tranquilo? Com relação aos itens, é bem simples. Eu recomendo pelo menos uma arma com esse bônus aqui. Enquanto o Urso de Ferro tá ativo, o dano do canhão aumenta em 150. Basicamente, todas as armas que a gente for usar no cub são do canhão eletromagnético, como eu te disse. Choque, corrosão e fogo. Tu pode usar outras, mas na minha opinião, é mais útil usar uma dessas três. E eu recomendo tu utilizar uma arma com esse bônus. Eu tô aqui exemplificando com uma Boogie Man. Essa arma aqui, tu pode usar uma arma pra dar dano. Porque a Mose é muito forte por toda a questão das skills com Mayhem Scaling. Ela vai funcionar. Mas o principal foco dessa arma é literalmente assistir o cub matar. Isso aqui vai amplificar, desde que esteja na tua mão. Com o cub ativo, o cub vai dar muito mais dano. E eu recomendo uma Boogie Man. Porque a Boogie Man, quando mata, pode spawnar aquela caveira. E a caveira persegue inimigos. E essa caveira dá dano pra caramba. E o cub matando, pode ser que os inimigos que ele mate, façam acontecer o spawn dessa caveira. Então é muito forte mesmo. E na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor arma pra combar com os tiros do canhão do cub. E pronto. As outras armas, guys, ficam a teu critério. Tu só vai querer uma arma com canhão eletromagnético, principalmente pros bosses. Armas de debuff, como a Eruption, a Execute, também é uma boa se tu quiser tentar fazer one shot com o cub em bosses. Mas todas as tuas outras armas, pensando na Mose, vão ter acertos consecutivos. Pode ser a arma que tu quiser. Eu tô exemplificando aqui com a Plasma Coil, que é a minha SMG favorita. A Rowan Skull, que foi recentemente bufada, muito forte. E a Plague Bearer, muito boa pra mapping. E sensacional com acertos na Mose, por mais meme que isso possa suar. E no mais é isso, guys. Uma arma com dano do canhão eletromagnético. E todas as outras que tu for utilizar, acertos consecutivos pra combar com a relíquia da Knowledge. E causar dano massivo em tudo. Essa é a build, guys. Tu completa qualquer conteúdo do jogo com ela. É bem fácil de jogar. Divertida também. O único downvolt dessa build é justamente o cub ser bugado. Então, tipo, eu não tenho culpa que a Gearbox não dá uma mexidinha nele pra ele ser menos bugado, né? Mas enfim, se ele funcionar... Ele não precisa funcionar pra build funcionar. Só que se ele funcionar do jeito que ele foi feito pra se funcionar, tu entendeu, né? Vai dar melhor. No mais, o vídeo de hoje era esse, guys. Eu espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Tranquilo? Fui!